Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao episódio 6 de Experiências culinárias com a Rida. Hoje vou fazer ou tentar fazer duas receitas de uma das séries mais populares do canal Nickelodeon, iCarly. A primeira receita é Gibby's French Fries, traduzido para o português, batatas fritas do Gibby. Os ingredientes necessários para esta receita são 2 chávenas de água fria 1 terço de chávena de açúcar branco 2 batatas grandes 6 chávenas de óleo para fritar Sal a gosto 1 faca 1 taça grande 1 frigideira 1 prato e papel de cozinha Numa taça de água fria, dissolvam o açúcar. A seguir, descasquem e cortem as batatas em palitos. Depois, coloquem-nas na taça de água açucarada e levem ao frigorífico por 30 minutos. Enquanto as batatas estão molhadas no frigorífico, vamos passar à próxima receita. A segunda receita é Groovy's Blueberry Banana Bleeds Smoothie, traduzido para português, smoothie de mirtilo e banana do Groovy. Para a camada de banana vão precisar de 2 bananas médias maduras, 1 iogurte de baunilha, meia chávena de leite de baunilha, 6 gotas de corante alimentar amarelo, uma liquidificadora e uma taça. Deitem os ingredientes na liquidificadora e batam até ficar cremoso. Já aconteceu aqui um acidente monumental em que eu deitei um bocadinho do líquido no chão. Não me interessa. Agora, levem a mistura ao frigorífico. Depois de fazerem a camada de banana, lembrem-se que têm que lavar a liquidificadora para a próxima camada, que é de mirtilo. Porque não queremos uma cor verde, não é? Azul com amarelo, não é? Lavem bem o liquidificador. Para a camada de mirtilo vão precisar de 1 chávena e meia de mirtilos congelados, 1 iogurte de mirtilo, meia chávena de leite de baunilha, uma liquidificadora e uma taça. Nota, como os mirtilos são muito caros, eu só tenho meia chávena de mirtilos. Por isso, o que eu vou fazer é adicionar mais um iogurte de mirtilo. Veremos como fica. Repitam o mesmo processo da camada de banana. Uma dica, enquanto vão arrumando a casa e coisa e tal, ponham já a frigideira com óleo para esquentar. Se estão a ouvir o som, é de um esquentador, porque eu estou a beber o óleo agora. Em relação à camada de mirtilos, eu acabei por colocar algumas, por aí, sei lá, talvez, umas 10 gotas de corante alimentar azul. Por isso, já, e agora estou toda suja. Já passaram 30 minutos e eu agora vou tirar as batatas da água e secá-las com papel de cozinha. Depois de secarem as batatas, coloquem-nas na frigideira por 2 a 3 minutos. Quando as retirarem da frigideira, depois de 2 ou 3 minutos, coloquem-nas num prato com papel de cozinha para secarem durante 5 minutos. Eu ainda tenho um esquentador, não é esquentador, eu tenho estado a dizer esquentador. Não, o exaustor para o esquentador, que estupido. Pronto, o exaustor ainda está ligado, porque ainda temos que pôr as batatas outra vez na frigideira. Mas agora estão ali a descansar e a secar. As primeiras não correrem lá muito bem, eu deixei por 3 minutos e depois aquilo ficou logo castanho. O que eu aconselho é estarem no máximo e depois irem para o mínimo, o fogo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, só para controlar a coisa. E até ficarem amarelas, não amarelas douradas, mas amarelas, aquele amarelo pálido. As minhas batatas fritas estão assim, estão assim um bocadinho coladas até ao papel. Mas pronto, é esta a cor que tem que estar. Bom, eu não sei se é a cor que tem que estar, mas pronto, é aquela que eu vou funcionar. Ao fim de 5 minutos, voltem a colocar as batatas na frigideira por 3 a 4 minutos. Ou até ficarem de um tom castanho crocante, por aí vai. Ficam assim as batatas fritas, eu não sei se tenho que secá-las por cima, assim. E depois têm que colocar sal. Ou então não coloquem sal, mas a receita diz que é sal. E é sal a gosto, portanto, assim. E depois esperam um minuto para secarem e servem. Só uma coisa, coloquem sal fino e não sal grosso, como eu mostrei no vídeo, ainda há pouco. E como eu deixei as misturas um bocadinho tempo demais no frigorífico, o amarelo foi-se e agora dá lugar, não sei se dá para ver por causa da luz, mas dá lugar a um castanho. E a mistura de mirtilo não está melhor, sabem? Tem uma cor linda, digo, as pintinhas e tal e coisa. Oh, 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 oh. Está na forma de iogurte. Eu não sei, oh my god. Eu não sei o que é que eu vou fazer agora. Tem uma minuto. Ora, na mistura de mirtilo, eu já adicionei leite, acho que até dá para ver aqui das bordas. E já ficou mais líquido, embora ainda tenha a consistência de um bocadinho de iogurte. E depois, na outra camada, eu adicionei gotas de amarelos. E não dá para ver muito bem na câmera, mas ao vivo parece sopa. Parece sopa de ervilha ou uma coisa assim. Mas pronto, comigo, há que perceber. É como que contam. Tenho aqui o meu copo alto, vão precisar de um copo alto. E agora vou colocar a primeira camada, assim, tipo, assim um bocadinho. A primeira camada de banana. Vou fazer com uma colher. Pode demorar mais tempo, assim. E agora vou colocar a camada azul. Oh, meu Deus. Não sei o que é que é isto, pai. Oh, está-se a misturar com a outra. Pronto, assim. O que é que a minha vida acontecer? Pronto. Ai, nunca fica bonito quando eu faço. Pronto, é a vida. E vão fazendo assim. Sucessivamente. A camada de banana, mirtilo, banana, mirtilo, até encherem. E depois juntam as duas no topo. Eu vou tentar fazer isso e depois mostro, está bem? É assim que está. Tentei fazer uns swirls, mas não deu resultado nenhum. E é assim que está o copo. Eu vou mostrar melhor depois. Já está a sair para fora, pois claro. E é assim que está o copo. Não devia estar assim, devia ter uma camada, outra camada, outra camada, mas pronto. Fica assim com uma camada, assim, tipo pantera e pronto, assim. Linda, não é? Parece um válmito com roxo. Válmito com roxo. Nunca, nunca vomitei roxo, não sei o que é que isto é. Mas pronto, é assim. E depois põem uma palhinha divertida. Eu acho que isto é a única coisa colorida. Para além do roxo, mas pronto, olha, assim. E pronto, aqui tem. Agora vamos provar. É um bocadinho. Hum. Na primeira vez eu senti, eu senti a baunilha e depois senti o mirtilo. E agora só sinto o mirtilo. Sabe muito também. Sabe a baunilha e a mirtilo. Só isso que sabe. Quer dizer, é um bocadinho de banana. Porque a banana também estava madura, não é? E a doce. Mas, assim, é isso que sabe. Baunilha, mirtilo e banana. E banana. Esta bebida... Eu é que, eu faço tudo mal. Esta bebida, eu dou... Oito. Oito. Eu até podia dar dez. Mas, pela apresentação... A minha apresentação... Tira-me dois pontos. Mas, o sabor está lá. Por isso, eu dou oito. Ok. Então, aqui são as minhas batatas. Não me parecem muito agradáveis à vista, mas... Mas, pronto. Agora vou provar. Quer dizer... Opa, são batatas também, tipo. Mas, eu nunca tinha feito com água açucarada. Vamos ver aqui. Tem aqui. Tem cristais de sal. Porque, eu sou muita estúpida. E usei sal grosso, em vez de sal fino, para temperar. E depois, quando dei conta do erro, voltei atrás e pus sal fino. Só que, os cristais aqui, já estavam aqui colados. Por isso. E há. Vamos provar. Só batatas fritas. Não tem nada de especial. Não sei porquê que põe em água açucarada. Eu faço hoje. Normalmente, ponho hoje em água normal. Ah, água normal. Água sem nada. E pronto. E fica meio... Aquela cena de 30 minutos de novo. E a minha água açucarada, não entendo. São boas. São batatas fritas. Não estão muito crocantes. Mas, pronto. Estão aqui. São batatas. São normais. São batatas fritas. Não tem nada de especial. Gibi. Estas batatas não têm nada de especial. E demora muito tempo. Vamos ver se estas batatas são boas com este batido. Batido smoothie, whatever. Oh. Não sinto o sabor das batatas fritas. Só sinto a textura. Não sinto o sabor delas com o smoothie. Só sinto mesmo o smoothie. Vamos ver. Não. Sinto o jeito separado. Para as batatas fritas, eu dou a receita em si. Em relação ao tempo, eu dou 2. Porque é muito tempo para fazer batatas fritas. Mas, em relação ao sabor, são batatas fritas normais. Por isso dou, sei lá, 5. Nem são as melhores que eu já aproveito. Não são as melhores que eu já aproveito. Não são. Por isso não. Ah, já. Nem crocantes são. Mas isso só é porque é a minha culpa. Eu não sei fazer nada de jeito. Portanto, dou 5. 2 pelo tempo e 5 pelo sabor. Fica 7. E pronto. Aconselho uma coisa. Não comam muitas batatas fritas. Sejam estas, sejam qualquer masca. Com este batido. Ou smoothie. Ou whatever. Porque... Porque eu já estou mal exposta. Eu já estou. Oh, oh. Eu já estou mal exposta. E... É isso. Chegamos ao fim deste vídeo. Finalmente. Porque eu já não aguentava mais. E agora tenho um monte de tachos. Um monte de tachos para lavar e limpar e secar. E whatever. É um trabalho do catano. Se eu aconselho a fazerem estas receitas. Uma delas, sim. O smoothie, façam-no. À vontade. Sim, façam-no. Não deixem as misturas ficar muito tempo no frigorífico. Como eu deixei. Porque eu estive a fazer as batatas enquanto as misturas ficaram no frigorífico. Mas pronto. Se quiserem, façam-no batido porque sabe muito bem. Se não quiserem, também não perdem nada. Está bem? Não perdem muito. Não perdem muito. Pronto. Em relação às batatas fritas. Não. Façam-no da forma tradicional. Porque... Ou então não façam e comprem feitas. Comprem aquelas batatas fritas palito. Que já vêm congeladas. E pronto. Pronto. Se gostaram deste vídeo... Se gostaram deste vídeo, por favor, dêem um gosto e subscrevam ou inscrevam-se no meu canal. E comentem aí embaixo qual é o vosso smoothie preferido. O meu é aquele que não tem muitos ingredientes. Que não me enche. Que não me deixa com vontade de vomitar. Percebem? O meu é o simples, básico, morango-banana. É tudo. Até ao próximo vídeo. Tchau.